E quando eu te avistei, eu acreditei que me amava, que me amava Um tempo eu me desesquei, me lasquei, larguei até as baladas, até as baladas Só uma coisa pra você, não olho mais né na sua cara Mentirosa, safada, quis me usar e criou um conto de fada Mentirosa, safada, quis me usar e criou um conto de fada Falou que me amava, falou que me amava Mentirosa, safada, quis me usar e criou um conto de fada Você me usou, atrapassou na TV, tchau, tchau pra você, tchau, tchau pra você Você me usou, atrapassou na TV, tchau, tchau pra você, tchau, tchau pra você E quando eu te avistei, eu acreditei que me amava, que me amava Um tempo eu me desesquei, me lasquei, larguei até as baladas, até as baladas Só uma coisa pra você, não olho mais né na sua cara Só uma coisa pra você, não olho mais né na sua cara Mentirosa, safada, quis me usar e criou um conto de fada Falou que me amava, falou que me amava Mentirosa, safada, mentirosa, safada, quis me usar e criou um conto de fada Você me usou, atrapassou na TV, tchau, tchau pra você, tchau, tchau pra você Você me usou, atrapassou na TV, tchau, tchau pra você, tchau, tchau pra você Você me usou, atrapassou na TV, tchau, 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 tchau